Hoje já vamos começar daquele jeito boladão e cara, já deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilha o vídeo que isso daí me ajuda muito, muito mesmo E tem um seja membro do lado de se inscrever, vambora, que o vídeo de hoje eu já fiz, porém vocês pediram tanto e eu vou também me explicar Vocês falaram que o vídeo em si vai ser eu irritando os players do primeiro mundo, separei até uma barreira pra isso Separei não né, eu já tava com ela, então só decidi usar a habilidade dela, qual vai ser a habilidade? Vai ser essa daqui Fique aí, não comente ainda, não comente sobre o título do vídeo em si, porém vocês já vão entender Essa daqui ó, só por isso que eu vou pegar ela, pra irritar mesmo Mas querendo ou não, ela dá muito dano, eu não sei se eu vou conseguir finalizar, porém mesmo assim vocês já vão entender E eu peguei uma sabre, porque ainda não dá uma afastada assim ó, tipo eu uso esse ataque e afasta Só que essa daqui não usou muito bem não, eu vou acabar trocando de espada, pra qual não faço a mínima ideia Talvez a tripulcatana, será? Não sei Mas a outra coisa é... não, a tripulcatana acho que não dá É... acho que a verdadeira deve dar, só que eu tô contando a falsa E o que ensino quando você vai se explicar? Eu vi que muitas pessoas no último vídeo comentaram Ah Nicole, você atrapalhou o jogo do povo, vai irritar só as pessoas do primeiro mundo E eu acabei irritando sim as pessoas do primeiro mundo Porém eu irritei mesmo só uma única pessoa, que tava gerando fruta e era level baixo O resto já era tipo 700, 900, no mínimo, no mínimo ali E eu acho que nem cheguei perto, foi 500 Então todos em si, eu acabei tirando PVP, porque era level máximo e tava tirando PVP com eles Eu fui de base algumas vezes Então em si não foi algo, como posso dizer, que acabou atrapalhando eles Acabou não sendo, então espero que vocês entendam Eu sei que a maioria das pessoas que comentaram naquele vídeo não vão estar mais Porém, é, já vai fazer o que? Acontece, acontece Eu estou até indo aqui para o primeiro mundo, que a minha missão é aqui Eu só vou ter que trocar de espada, porque eu pensei que a sabre serviria, porém não vai servir de nada Tipo, tipo, de nada, quando eu falo, é, vai acabar não servindo de nada Eito, acho que eu tô no servidor, nossa, calma aí Pera aí, não sei agora, buguei Eu vou acabar procurando a espada aqui, sinceramente, até eu achar uma Complicou, complicou, mas eu vou encontrar, disso daí eu sei Já troquei aqui, e vocês devem estar se perguntando Nicholas, que habilidade essa espada vai ter? E, sinceramente, o segundo ataque aqui não faz nada, nem para longe de taca direito E, Nicholas, por que então? É simplesmente por isso, ó Imagina que você está aqui, ó, é porque eu não tenho nada para acabar usando aqui Porém, aqui, ó, você está aqui, aí a pessoa está correndo tudo Você usa esse ataque aqui, ó, de longe, toma, parou ela Aí depois vai lá e toma, usou esse, pode ser desse jeito Ou se não, você pode usar de outra forma Como você vai usar, Nicholas? Aqui, ó, você vem aqui rapidão, parou aqui, ó, toma, usou aqui Já usou esse, aí depois usou, não, usou o ataque errado Calma aí, já ataca isso daqui para fora Aqui, não, pior que você ataca para fora, não consigo me locomover muito bem Porém, aqui, ó, você pega aqui, ó, você vem aqui Parou ele, aí depois você vai lá, usa esse ataque Toma, usa para correr, pronto, é básico, simples Não vai ser nada difícil Confia que eu não vou ter dificuldade nenhuma Eu já estou chorando, cara, que tristeza Eu não sei nem para onde eu vou agora Deixa eu usar meu hackzinho aqui, ó, bolado Ali, ó, dois mil, dois mil e trezentos Eu acho que eu vou naquele dois mil e trezentos, viu Será que tem um tipo seiscentos e cinquenta, alguma coisa assim? Porque ali é muito no comecinho E, aliás, logo, logo vai sair um vídeo para vocês Ou já saiu, não sei Porém, eu dando frutas para iniciantes Aqui, já, tururu Na verdade, eu já gravei uma parte há muito, muito tempo E só vou terminar de gravar o vídeo em si Porém, para cá, beleza Tá, legal É, eu acho que vou irritar o level máximo ali, viu Acho que eu vou irritar o level máximo Vai ser ele mesmo que eu vou escolher Eu já passo para cá Usar aqui o rapidão Deixa eu ver aqui O pior é que está todo mundo correndo Não, beleza Ah, por enquanto está normal Ó, aqueles dois ali Tipo, parece meio que sem graça, né Se eu usar Ó, eu já vou vir aqui, ó Já vou irritar esse daqui, ó Está bem aqui na fruta Tchuru E aí, ele usou Ah, ele se esquivou Ele estava com hack Não, estragou todo o meu plano, cara Que tristeza Eu só queria atrapalhar ele Ó, ele está vindo, ele está vindo, ele está vindo, ó Vou tentar usar aqui, ó Ah, errei Calma aí, ó Nossa, ele já quer vir para PVP Pelo amor de Deus Calma aí, rapaz Calma aí, que eu só queria vir te irritar aqui Não, calma aí Relaxa, rapaz Relaxa Relaxa, meu consagrado Eu vim aqui no amor Na paz do amor Era só brincadeira Estava gravando Olha a câmera Olha a câmera Olha a câmera, rapaz Cadê ele? Nossa, ele estava bem em cima de mim Calma aí É ele aqui? Na verdade, nem sei se é ele ou não Ali, ó Eita Para que eu usar esse ataque? Para que eu usar ele? Pior que o meu jogo está muito feio Muito, muito feio Aí com... Ai, eu pensei que ia acertar esse ataque Acabei nem acertando Calma aí, ele está ali, ele está ali, ele está ali, ó Ai Calma aí, rapaz Relaxa, meu amigo Ah, pronto Já sei que não tenho Então usei esse ataque Parei Ai, eu parei Só que eu não tenho mais habilidade para usar A da barreira Aqui Eu acertei Não, eu não acertei Eu jurava que ia acertar Eu jurava que eu consegui trollar ele, cara E tristeza Eu só estou, tipo, tentando usar as habilidades Que vai dar... Que vai acabar trollando em si ele de verdade Ah, esse daqui é só para zoeira mesmo Então aqui, ó Calma aí Eu acho que eu... Ó, liberei, liberei Aqui, pronto Usei esse ataque, tá? Então aqui eu já veio, ó Usei... Ai, não pegou de novo Ai, de droga Nossa, eu vou conseguir Calma aí Eu vou conseguir Bom, mas irritando em si eu já estou Quero noito Só está usando esse tipo de ataque Eu não estou tirando PVP, PVP Pra mim já é um tipo de irritação Calma aí, rapaz Relaxa, relaxa Não usa Dragon agora não Pra que apelar tanto assim, rapaz Relaxou, relaxou Aí você vem aqui, ó Aí você vem aqui, ó E... Cara, esse daqui é difícil de pegar, viu Calma aí Ó, peguei, peguei, peguei Peguei Nossa E taquei pra longe Taquei, taquei Consegui tacar Caraca Pior que foi muito longe Foi muito longe Ué, ué Consegui 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 Ele vai de vez agora Ué Usa barre... Ai Nossa, eu consegui usar a barreira bem Consegui Ai, só que não tão bem assim Nossa, vai, vai, vai Consegui, consegui Moleque doido Caramba Você não tem que entender a minha felicidade Ai Eu consegui Cara Nossa senhora Esse daqui foi uma das melhores vezes que eu já fiz isso Eu não vou ir zoar os outros em si É Tipo, o level é muito baixo Se eu encontrar uns 650 700 Eu até posso zoar um pouco Porém, que nem aquele ali que tava vindo pra cá, ó 80 Não tem nem graça zoar em si Ele mal vai perder Na verdade, mal vai perder vida, não Ele não vai perder vida direto, no caso É perder vida muito rápido E em si Tipo, não vai ter uma graça Não tem nem como irritar ele em si Ele não consegue nem tancar a habilidade Então Tipo, eu não vou fazer por esses motivos Deixa eu só ver uma coisa aqui Deixa eu deixar no automático rapidão Só pra eu tentar enxergar um pouquinho distante Pra você não deve nem travar tanto assim Eu espero, né Ahn Deixa eu ver qual é Deixa eu ver se daqui 80 ainda É Não tem nenhum Nada que possa me ajudar por enquanto Nesse exato momento Ó, eu posso Eu vou lá na última ilha Eu vou ver o que eu consigo encontrar Uh Aqui dali é level alto Pelo jeito Aqui dali é level alto É 800 805 Alguma coisa assim Mas é Ele vai ser o próximo que eu vou irritar Vambora, ó Já tá aqui Ele já tá aqui Já tá aqui Calma aí Eu vou bem devagarzinho Aí aqui, ó Se você Esse ataque Ai, não consegui Não consegui Mas vou usar esse, ó Esse aqui eu uso Esse aqui eu uso Consegui, consegui Caraca Essa fruta é muito boa pra irritar Calma aí Eu consegui tacar ele muito longe Cadê ele? Caraca Eu tô aqui longe até demais Todo jeito Cadê ele? Cadê ele? Caraca Ele desapareceu Caraca Calma aí Calma aí Não é possível Nossa senhora Eu acabei Caraca Cadê o coitado? Nossa Eu acho que eu tô aquele muito longe Tipo Ah, sei lá o que que aconteceu Deixa eu saber Não quer parar minha vida Ó, ele tá ali, ó Mas ele foi parar ali Deixa eu aumentar aqui, vai Tô nem aí Calma aí Automático, tá Aqui Cadê ele? Bora, bora, bora Vou atrás dele Ó, ele tá ali, ó Volta aqui, rapaz Volta aqui Ele vai correr de mim assim Não tão fácil não Aqui vem Bora, bora, bora Caraca Pio que essa habilidade é muito boa pra irritar Aqui, ó Usa ela Tome, vai Ih, não consigo acertar Ah, o perfeito é desativado Ah, beleza Ah, no caso Eu já derrotei, então Ou ele resetou Não entendi muito bem essa parte não Mas tranquilo É, o pior é que aqui nesse servidor não tem mais ninguém pra irritar Eu já irritei todo mundo Eu acho que eu vou trocar de servidor e Já volto com vocês Mas, cara A barreira me surpreendeu bem mais do que eu imaginava Cara, o pior é que esse vídeo pra mim tá muito engraçado Apesar que a qualidade não deve estar tão boa assim, tão alta Agora eu tô me divertindo muito fazendo esse vídeo É isso, deixa eu ir pra outro servidor encontrar mais novas pessoas, né Que aqui eu acho que o George Level Alto já foi Pode-se dizer que esse daqui vai ser o meu melhor investimento Cara, tem um carinha aqui com 7 milhões e 500 mil Mil Bounce Cara, eu quero saber onde ele tá Mas é verdade, deixa eu ver Ele é Ghost e depois é o Marcelo, beleza Aqui vai ser o Marcelo e depois vai ser Ghost Hum, tá Não é aquele Eu quero derrotar ele É ele que eu quero agora Caraca, eu quero muito saber como é que vai ser isso daqui Calma aí, relaxou, relaxou Ahn Calma Até agora eu não tô entendendo muito bem Mas tô compreendendo Não tô entendendo, mas tô compreendendo Vai, de pouco em pouquinho Não tá pra cá Porque eu não tenho uma like Não tenho nada pra me locomover Pra tentar encontrar mais rápido Porém, por enquanto tá tranquilo Eu acho, né Será que ele tá em Skype ou na última ilha? Tentendo ajudar alguém? É prova que ele esteja tentando ajudar alguém, né Mas quem? Eu já não vou saber Teve uma hora que eu fiquei É porque não é a minha primeira vez que eu tô trocando ilha, não Eu tô trocando servidor Porém, teve uma hora que eu Apareci no servidor E foi bem naquela ilha ali, ó Não sei porque eu acabei me spawnando naquela Porém, acabou acontecendo Será que ele pode estar lá em Skype, tipo lá Lá no altão mesmo? Bem no altão? Ah, pra cá Rápido, vai Eu só queria irritar mais alguém Só mais uma pessoinha, cara Ah, mas a primeira pessoa que eu irrito Cara, isso daqui foi muito bom Se vocês quiserem Eu posso tentar trazer mais e mais vezes Porém, é muito Tipo, é surreal O quanto é que a barreira foi boa Pra irritar as pessoas Ação em si não foi tão boa Mas é porque eu acabei Também não tendo uma experiência tão legal assim com ela Pode-se dizer assim, né Porém, aqui, ó Corre, calma aí Pula, pula Vem pra cá Desvia Calma aí Eu posso usar também a escada, né Eu também sou burrinho Calma aí Eu ia deixar ela pegar um pouquinho Uh, tento dar uma bugada É, acabei não conseguindo Porém, acontece Acontece, acontece Calma aí, ó Ninguém pra cá Eu quero saber na outra Skype Eu quero dar teletransporte Acabei não fazendo nada Na verdade Então, pra cá Bora Isso Foi um pouquinho Faz um pouquinho Calma, calma Pulei Pronto Desvia Vem pra cá Usabilidade Que não foi tão Tão bem utilizada Porém, foi utilizada O importante é que importa Eu vim pra cá Ficou utilizando isso Utiliza aqui Toma Chama, rapaz Chama Agora não tem O que se fazer Na verdade Deixa eu vir pra cá E eu espero que esteja aqui De coração Aqui eu estou usando Outro tipo de habilidade Não é possível Que nenhum vai quebrar isso Eu dei dano Em quem? Nossa senhora Eu dei dano No NPC que estava ali embaixo Esse daqui não fez nada Beleza Esse daqui também não fez nada Beleza Eu fui parar lá em cima Como e por que? Nem me pergunte Eu não faço a minha ideia Legal Eu não consigo quebrar Eu não tenho nada pra quebrar Nenhuma habilidade É isso então Então gostei E parabéns em Blocks Fruits Parabéns É sério o que é isso? Vai ser isso? Não tem nada que eu posso fazer? Não há dica de nada? Beleza Então Não, tá certo Tranquilo Vou ter que trocar de servidor agora Porque eu não estou encontrando Acabei de ir na sorte De encontrar algumas pessoas Calma aí Que tem mais outra pra cá Ó, ó Tem mais outra ali Vou ajetar ele primeiro Depois tem ali no meio Beleza No magamo Calma aí Calma, volta Volta Esse daqui leva o máximo Esse daqui leva o máximo Não Não, calma aí Calma aí Eu vou ajetar ele Vou ajetar ele Tô nem aí Calma aí Calma aí Rapaz Calma, meu consagrado Relaxa Relaxa Não, calma aí Ai Calma aí Calma aí Calma, calma Bora, bora, bora Eu vou chegar lá Como? Não sei Mas eu vou usar Eu vou usar a primeira Essa habilidade aqui Com a habilidade Essa daqui Vai ser assim Usar isso Beleza E o cara me congelou Tá certo, né? Beleza Beleza Tomli 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 Tá caindo longe Consegui Consegui Tá caindo longe Cara, essa puta é muito boa Pra zoar Tudo bem que eu acabei Tacando ele pro lado errado Mas Fazer o quê? Ó, calma aí Eu quero tentar usar de novo Eu quero tentar usar de novo Esse é um level máximo Não dá pra perceber Então Só irritar É só irritar É a única coisa que dá pra fazer Porque atrapalhar em si Não tem nem como Porém aqui, ó Acertei esse Na verdade acertei Foi nada Ui, ui Feedbase agora Eita, pregula Dois Oh, foi dois contra um Calma, calma Foi dois contra um Eleva Eleva aí um pouco Porém eu vou voltar lá Eu vou voltar mais furioso Do que nunca Vai ser o furo da meia-noite Hum Eu quiser A habilidade errada Tá tranquilo Por enquanto Vai Eu consigo Eu consigo É, impossível não vai ser Pácil também não vai ser Não, mas impossível não é Aqui, beleza Calma aí Ó, tão tretando também Tô tretando Tô tretando Eu já vou tacar pra cá Pra esse lado Justamente pra esse Aqui, beleza Deixa eles acalmaram um pouco Quando tiverem um pouco calmo Eu faço Hum Aqui Ai, eu não aceitei nada Ó, eu consigo Acho que eu consigo Consegui, consegui Ah, isso não foi pra longe Que ele tava com o ataque pra baixo já A menina deu um ataque dele Caindo Ela não conseguiu usar o meu Ó, tá bem ali Tá bem ali no meio Calmou, calmou Relaxa Calma aí, falta pouco Falta pouco Continua aí Aqui ó Utiliza Consegui, consegui Não, não É pra lá É pra lá É pra lá Pronto, consegui Consegui Caraca Nossa, calma aí Calma aí Não Volta Volta Não Volta pra lá Volta pra lá Calmo Não é pra ficar aqui não Calmo Volta pra lá Ih, essa coisa daqui não é level máximo não Não é level máximo Desculpa aí Parei já Parei Já não tá mais aqui quem fez Ó, tá vindo ali Tá vindo ali Ele, ó Tá vindo ali, ó Beleza Eu vou esperar ele chegar um pouquinho próximo Aí eu vou usar a habilidade daqui mesmo Eita, não Calma aí Aqui, aqui, ó Ó, ó, ó Não, eu errei, eu errei Eu errei Eu errei a habilidade Eu errei Não Cara, que tristeza Justa que eu não poderia Eu acabei errando Tá, né Fazer o que? Agora bora tentar Ver se eu consigo encontrar ele de novo Quero tentar pra me derrotar ele uma vez Uma única vez Não posso nem chamar de PVP isso daqui Mas, beleza, né Fazer o que? Hum Vem pra cá Vou acabar me protegendo nisso Eu vou esperar ele usar a habilidade do chão Que, querendo não, pra mim tem um pouco mais de vantagem Ai, pensei que ia usar bem naquela hora Ó, calma aí Usou, usou Consegui, consegui, consegui Consegui Não, pra longe É pra longe Pronto, consegui Tá caído pra longe Mas não o suficiente Ó, mas foi, 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 foi Consegui, consegui Consegui Esse, acertei Ai, eu pensei que eu tenha acertado muito esse Acontece, acontece Calma aí Ui, acertei esse daqui Eu acertei E acertei Brabo, viu Ih, foi de vez Conseguimos mais um Finalmente, cara Foi bem melhor do que eu imaginei Mas é isso Cara, eu tô muito, muito feliz Eu não sabia que era tão boa Assim não a contra A contra não A barreira pra atrapalhar as pessoas Cara, eu tô muito feliz Se vocês quiserem Eu posso tentar trazer mais vezes Tô pensando em Eu vou trazer em cima Tô pensando Tô pensando não Eu vou trazer Pode me cobrar Assim que eu tiver computador Melhor, eu vou trazer outra vez Porém Porém, só vai ser Eu só vou começar a trazer de novo Novamente Quando o computador voltar Tu vai voltar a 5% Mas é isso Sem mais delongas Sem mais honração Muito, muito obrigado Pra assistir até aqui Espero que tenham gostado Do vídeo de hoje Eu não atrapalhei Ninguém level baixo Quando vocês viram Quando eu tava atrapalhando A menina ali E ela já era level 1000 Eu parei Então eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo em si Não se esqueça de deixar o like Escrever no canal Compartilhar o vídeo O canal tem no Discord Na descrição E você já me envolve Lá se inscrever Muito obrigado Até o próximo vídeo Fui